Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar de uma alternativa ao Territory e pode acabar vindo também para o Brasil, vai saber né? Mas enfim, é o Ford Equator, mas eu vou chamar de Equador, tá? Bem brasileirado, mas enfim, vocês já sabem a pronúncia certa. Esporte, tá? Que faz estreia como alternativa ao Territory. E aí a gente vai trazer detalhes sobre esse carro e se faria mais sentido ele aqui do que o próprio Territory, tá? Mas antes de qualquer coisa, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal, tá? É muito importante aqui para a gente. Estamos aí com a meta de chegar a 18 mil inscritos ainda este ano. Acho muito difícil, mas com sua ajuda, tenho certeza que a gente pode chegar pelo menos o mais próximo possível, tá? Estou pegando notícia da Motor1.com, link na descrição do vídeo. Vamos embora! Modelo é a atração no estande da marca no Salão do Automóvel de Guangzhou. Espero ter pronunciado certo. Lá na China, tá? Revelado pela primeira vez em meados de outubro, o novo SUV da Ford para o mercado chinês, batizado de Equator Sport, acaba de estrear publicamente. A atração, né? De destaque da marca no Salão do Automóvel aí de lá na China, o modelo chegará às lojas entre o fim deste ano e o início de 2022, com alternativa ao Territory e também ao Escape. Além disso, atuará como opção mais jovial, né? Pegada tipo tentar buscar o público mais jovem ao Equator de 7 lugares apresentado anteriormente. Então já havia esta versão, tá? Só porque só para armer 7 lugares e agora vamos ter para 5. A plataforma acaba não mudando, mas o esporte é mais curto e tem capacidade para levar apenas 5 pessoas, contra 6 ou 7 do seu irmão maior. Ao todo, são 4,63 metros de cumprimento, 1,75 de altura, 2,72 de entre-eixos. Para efeito de comparação, o Equator, um familiar, mede 4,90 metros, né? E aqui é 4,63 metros, é uma baita diferença. E 2,83 de entre-eixos, contra 272 dos 5 lugares. Então, realmente, é uma diferença bem significativa. Além disso, o esporte se diferencia por conta do... por contar, na verdade, com elementos próprios no design. A dianteira tem para-choque com detalhes exclusivos na parte inferior e faróis com um arranjo interno diferenciado. Nas laterais, as últimas colunas contam com o formato e os frisos cromados que acompanham o teto até o final. Já na traseira, as lanternas têm desenho único, sem interligação, com o Equator maior. E o para-choque também é todo novo, tá? O interior segue o padrão dos demais recentes lançamentos da Ford, com destaque para o painel com layout de telas duplas, abrigando o quadro de instrumentos e central multimídia lado a lado. Chama a atenção, ainda com solo e central elevado, revestimento em dois tons e ampla variedade de materiais na composição do acabamento. Sobre o capô, o motor 1.5 turbo, que entrega aí... Isso aí acaba não mudando, tá? Entrega aí 170 cavalos e vem sempre associado ao câmbio automático. O Equator maior, por sua vez, tem aí o motor 2.0 Eco-Bush com 254 cavalos e transmissão automatizada de dupla embreagem. A produção é concentrada na própria China e tocada em parceria com a JMC, mesma Join & Virtue que deu origem ao Territory, tá? Então, basicamente, é o Territory aí de uma versão um pouco diferente, né? De uma pegada mais jovial, como a própria matéria diz, para focando aí buscar uma faixa da galera, uma faixa etária menor de idade, tá? Mas é isso, galera. Deixem aí nos comentários, faria mais sentido esse carro aqui do que o Territory? Cara, eu digo para vocês, é um baita de um carro, né? O problema do Territory também é outro baita de um carro. O problema é o preço, né? Que realmente não se justifica a compra, pelo menos para mim. Tem outros concorrentes que acabam superando, tá? E outro carro é um carro também que não anda bem, né? E consome bastante, então... Nesse quesito também ele é muito ruim. Enfim, muito obrigado, galera, por ter assistido até aqui. Deixa aquele like e se inscreva no canal. Valeu, galera. Falou e até... Até mais. Até mais. Até mais.